No começo, a escuridão. Depois, uma explosão deu origem a sistemas em constante expansão de tempo, espaço e matéria. A cada dia, novas descobertas desvendam os enigmáticos e admiráveis segredos de um lugar que chamamos... O Universo. O passado e o futuro. Muitos sonham em viajar no tempo. Mas seria isso possível? Isso pode acontecer em alguns anos ou décadas. Quando se viaja no tempo, coisas estranhas começam a acontecer. Você pode imaginar coisas absurdas, como visitar você mesmo no passado. Alguns humanos já fizeram a viagem. Você pode viajar para o futuro sem envelhecer quase nada. Isso é muito legal. Veja como isto é possível à medida que revelamos os mistérios da viagem no tempo. O Universo. Viagem no tempo. De todos os enigmas do universo, a viagem no tempo pode ser o mais complicado. O tempo em si nos fascina muito. Sempre pensamos em maneiras de enganar o tempo, voltar ao passado e mudar as coisas. A viagem no tempo envolve voltar ao passado ou avançar para o futuro. Mas, no momento, cada um de nós está congelado no presente. No entanto, a ciência não descarta a possibilidade de que podemos afrouxar a influência que o tempo exerce sobre nós. A teoria da relatividade de Einstein, na qual o tempo desempenha o papel principal, deixa a questão da viagem temporal em aberto. Nossa melhor teoria do tempo é que a relatividade não proíbe explicitamente a viagem temporal. Pode ser que existam coisas que ainda não compreendemos que aprimorarão a teoria. Mas parece que há maneiras de construir cenários dentro da relatividade que nos permitirão voltar ao passado. Viajar ao passado parece improvável, pois o tempo só caminha em uma direção, para a frente. Os físicos chamam isso de flecha do tempo. A flecha do tempo representa o fato de que só podemos nos mover do passado para o futuro. Podemos nos lembrar do passado, não do futuro. Podemos organizar coisas para acontecer no futuro, mas não podemos alterar o passado. Se pegarmos uma coisa rotineira na vida, como misturar o leite ao café, e então você faz o movimento contrário. É claro que o leite continua se misturando ao café e ele não se separa. Isso é a flecha do tempo. A flecha faz do tempo uma via única de eventos irreversíveis, algo que conhecemos intuitivamente pelas nossas experiências diárias. Em uma mesa de bilhar, você pode iniciar o jogo. Mas não espere que as bolas se realinhem sozinhas. Você pode quebrar um ovo, mas jamais fazê-lo voltar à sua condição original. A razão pela qual o tempo tem uma flecha é uma lei fundamental de física que diz que todas as coisas no universo se movem de estados ordenados para estados desordenados. À medida que o universo envelhece, ao nos movermos do passado para o futuro, todas as diferenças entre o passado e o futuro podem ser resumidas ao dizer que o universo está se extinguindo. O universo está passando de uma condição ordenada para uma desordenada, de algo arrumado para a confusão. Se pegarmos um prato que está intacto e em ordem e quebrá-lo, ele ficará em desordem, e isso é natural. E se tentarmos restabelecer a ordem colando os cacos, nossas ações produzirão energia suficiente no ambiente para criar mais desordem no universo como um todo. Mas a flecha do tempo pode ser dobrada em condições extremas. Isto remete à teoria da relatividade de Einstein. Einstein mostrou que a gravidade de objetos maciços, como planetas, estrelas e buracos negros, pode fazer com que o espaço se curve. Mais incrível ainda, ele mostrou que o espaço e o tempo estão conectados a algo que ele chamou de espaço-tempo. Isto significa que sempre que o espaço é curvado, o tempo também é. E nada no universo pode dobrar mais o espaço-tempo do que a supergravidade de um buraco negro. Imagine que o campo gravitacional é tão forte que o espaço e o tempo curvam-se sobre si mesmos. Você começa em um ponto, avança no tempo e retorna ao ponto que você deixou. Quando a flecha do tempo dobra-se e encontra sua cauda, cria um loop infinito onde o mesmo evento acontece repetidamente. Se o tempo dobrasse sobre si mesmo, o universo repetirá os eventos continuamente. Cada momento da vida se repetirá um número infinito de vezes. Um loop infinito de eventos seria muito frustrante para qualquer um. Mas suponha que um viajante do tempo possa chegar ao passado sem a constante repetição. Neste caso, existiriam outros obstáculos. Os mais intrigantes seriam as inconsistências e paradoxos que surgiriam ao começarmos a mexer com o passado. Um exemplo famoso deste tipo de inconsistência decorrente da viagem no tempo é o chamado paradoxo do avô. Isto ocorreria quando alguém voltasse ao tempo, por exemplo, do seu avô. Imagine que eu volte no tempo com uma máquina e encontre meu avô em 1937. Ele está prestes a sair para um encontro às escuras com minha avó. Eles não se conhecem. Mas eu o convenço a não ir ao encontro. Ele gosta muito de corrida de cavalos. Digo a ele que haverá uma corrida muito interessante. E então, vamos juntos ao hipódromo. Ele nunca conhecerá minha avó. Então, o que acontece comigo? Como é possível que eu tenha nascido, voltado no tempo e impedido o meu próprio nascimento? Este é um exemplo de inconsistência. É um loop no tempo que não faz o menor sentido. Mas se a viagem no tempo for possível, a natureza deve ter uma maneira de contornar a contradição. Uma coisa sobre a qual os físicos têm certeza é que o universo tem lógica. Em toda física, na ciência em geral, coerência, autoconsistência, senso comum, se preferir, é um princípio fundamental. Os físicos chegaram a pelo menos três maneiras de a natureza evitar os paradoxos da viagem no tempo. A primeira é simples. A natureza evita os paradoxos tornando a viagem temporal ao passado impossível. Em outras palavras, não pode ser feita. uma alternativa diferente é o estranho conceito de universos múltiplos. Uma maneira de lidar com a viagem ao passado é dizer que realmente entramos em um universo paralelo após termos realizado a viagem ao passado. Desta forma, não afetamos a história do universo do qual viemos. Na verdade, tudo o que pode acontecer, acontecerá. mas a maneira disto acontecer é entrando no universo paralelo. É um conceito bem bizarro. A terceira solução para o problema do paradoxo é a noção de que a viagem no tempo é possível, mas não poderemos mudar o passado quando chegarmos lá. A ciência por trás disto pode ser ilustrada reduzindo o problema à situação mais simples que podemos imaginar, como, por exemplo, bolas em uma mesa de bilhar. Imaginemos uma mesa de bilhar agindo como uma máquina do tempo. Se uma bola entra em uma caçapa, viaja por um buraco de minhoca e sai na outra caçapa antes de entrar na primeira. É uma máquina do tempo. Agora imagine que a bola realmente entre na primeira caçapa, saia antes de entrar e atinja a si mesma antes de entrar na primeira caçapa. isto iria desviá-la impedindo-a de entrar na primeira caçapa logo impedindo-a de sair pela segunda caçapa e de realizar o desvio. Então, isto é um paradoxo? No entanto, a ideia de soluções autoconsistentes nos dariam uma saída para este paradoxo. Suponha que a bola saindo da segunda caçapa só possa atingir a si mesma de uma maneira que a empurre para a primeira caçapa. Então, o loop é autoconsistente. Não há paradoxo? Nós acreditamos que a natureza sempre encontra uma solução para conseguir a autoconsistência. Em outras palavras, sempre há uma solução para não produzir o paradoxo. Se este for o caso e Clifford Johnson fosse capaz de viajar para o ano de 1937, ele poderia conhecer o avô. Mas, apesar dos esforços, nada do que ele fizesse mudaria o fato de que seu avô conheceria sua avó para permitir que Clifford nascesse. Tudo bem. De uma forma ou de outra, o universo o impediria de alterar a história. mas não temos de nos preocupar com paradoxos quando viajamos para a frente, seguindo a flecha do tempo para o futuro. Viajar para o futuro é a coisa mais simples no mundo. A cada minuto, avançamos no tempo. Uma coisa que podemos fazer para mudar a maneira como avançamos no tempo em relação uns aos outros é nos mover em velocidades diferentes comparados uns aos outros. Uma máquina do tempo que leva ao futuro tem base na descoberta de Einstein sobre o tempo e a velocidade. Quanto mais rápido nos movemos no espaço, o tempo para nós passa mais devagar se comparado ao das pessoas paradas. Por mais alucinante que isto pareça, está provado por experimentos. foram colocados relógios em aviões velozes e naves espaciais. Eles percorreram alguma distância a grande velocidade. Quando os relógios atômicos foram medidos no fim da jornada, haviam avançado no tempo um pouquinho menos do que relógios similares que haviam ficado em terra firme. O efeito é chamado de dilatação do tempo e podemos usá-lo para viajar para o futuro. Na verdade, isso já foi feito. O cosmonauta russo Sergei Krikalev passou mais de 803 dias em órbita viajando a 27 mil quilômetros por hora, fazendo dele o recordista mundial em viagens no tempo, embora não pareça. O que aconteceu foi que o tempo passou um quinquagésimo de segundo mais lento para ele comparado a todos os que ficaram na Terra. Mas a teoria da dilatação realmente começa a funcionar como máquina do tempo quando aceleramos para perto da velocidade da luz. A ideia é deixar relógios na Terra movendo-se à velocidade normal enquanto estamos no espaço e nosso relógio se movendo mais devagar. Quando retornarmos, estaremos no futuro. Vamos supor que queiremos avançar 500 anos no futuro. Para avançar 500 anos no futuro, precisaríamos nos mover a 99,99% da velocidade da luz por 7 anos. Ao retornarmos, teremos envelhecido apenas 7 anos, mas 500 anos terão se passado na Terra. mas um dos maiores problemas em construir uma máquina do tempo para viajar ao futuro é encontrar combustível suficiente para impulsionar a nave a velocidades tão altas. Não há lei na física que diga que não podemos chegar próximo à velocidade da luz, mas a nave espacial ficaria cada vez mais pesada à medida que chegássemos à velocidade da luz. Então, seria necessário cada vez mais combustível para acelerarmos em quantidades cada vez menores. Precisaríamos de uma quantidade infinita de energia para quebrar a barreira da velocidade da luz. Mas a alta velocidade não é a única forma de viajar para o futuro? A teoria da relatividade de Einstein diz que a alta gravidade também atrasa o relógio do tempo. É o tipo de gravidade que se encontra próximo a buracos negros. Vamos imaginar que estamos em uma nave espacial e que estacionamos próximo a um buraco negro por um tempo. Quando retornarmos à Terra, perceberemos que muitos anos terão se passado, mas apenas semanas ou meses terão decorrido na nossa referência. Teremos saltado para o futuro envelhecendo muito pouco. É muito legal. Mas passar anos à velocidade da luz ou próximo a um buraco negro é um tipo lento de viagem no tempo. Para viajantes mais impacientes, pode haver uma viagem instantânea por meio de um atalho através do espaço chamado de buraco de minhoca, que também poderia se tornar um corredor do tempo. Para viabilizar a viagem no tempo, precisaremos trilhar um caminho que nos levará através de teorias bizarras e tecnologias incrivelmente complexas até o objetivo final, transformar naves espaciais em máquinas do tempo. Naves espaciais na verdade podem ser nossa melhor aposta. Decolaremos em uma nave impulsionada por foguetes a super velocidade e deixaremos nosso tempo se retardar enquanto o resto do mundo se move. Nós temos grande interesse neste tipo de aventura. A alta velocidade necessária para a viagem no tempo é também nossa única maneira de quebrar a barreira do tempo e nos impede de viajar para as estrelas pois as distâncias são enormes. Nós gostaríamos muito de poder atravessar grandes distâncias em um curto espaço de tempo para explorar o universo segundo a escala humana de tempo. Mesmo as estrelas mais próximas da Terra estão incrivelmente distantes. Alpha Centauri é a mais próxima. Neste caso, próximo significa 4,3 anos-luz distante 40 trilhões de quilômetros 100 milhões de vezes mais distante do que a Lua. Os foguetes mais rápidos da atualidade levariam 80 mil anos para chegar lá. Então, o desafio é chegar lá mais rápido. Mesmo sendo capazes de realizar missões estelares de alta velocidade para chegar ao futuro, ainda não satisfaríamos nosso sonho de alcançar as estrelas instantaneamente. Realizar a viagem no tempo, se movendo rapidamente, retardando seu relógio em relação aos outros, é uma maneira de fazer a viagem. É um pouco como Rip Van Winkle, que foi dormir e, quando acordou, estava no futuro. Mas, alguns podem pensar que isso é uma trapaça, de certa forma. Não é uma viagem no tempo, como pensamos, em que passamos por um portal ou acionamos um botão na máquina e vamos por um tempo diferente. Os físicos realizaram um importante trabalho teórico sobre viagem no tempo instantânea, nos anos 80, para ajudar Carl Sagan, que escrevia o livro Contato. O livro teoriza uma viagem no espaço mais rápida do que a luz através de um corredor no tempo chamado de Buraco de Minhoca. Um buraco de minhoca é um tipo de atalho entre duas partes diferentes do espaço que podem estar distantes ou próximas uma da outra. Mas a ideia é que podemos atravessar o buraco de minhoca simplesmente entrando num lado e saindo no outro. Em contato e em outros cenários de ficção científica, buracos de minhoca são usados como túneis para viajar longas distâncias através do universo para outras estrelas. Mas um buraco de minhoca com aberturas próximas é um ponto de partida muito melhor para uma máquina do tempo. Vamos supor que eu tenha um buraco de minhoca aqui. se colocar meu braço dentro assim ele surgirá lá. O buraco de minhoca é um grande ingrediente para a construção de uma máquina do tempo. Uma máquina do tempo com base no buraco de minhoca usaria o mesmo artifício de Rip Van Winkle e da nave ultra-veloz. A super-velocidade faz seu relógio andar mais devagar enquanto outros funcionam à velocidade normal. Isso funciona pois as duas extremidades do buraco de minhoca sempre têm a mesma data e hora não importa o que aconteça. Podemos pegar uma extremidade do buraco de minhoca colocá-lo em uma nave fazê-lo decolar a alta velocidade e trazê-lo de volta. O que acontecerá é que quando ele retornar será o futuro. Uma extremidade do buraco de minhoca do ano 2010 pode retornar à Terra no ano 2510. Como o relógio andaria devagar todos envelheceriam muito pouco enquanto para o resto do mundo 500 anos teriam se passado. Agora se eu entrar na extremidade do buraco de minhoca que está no passado a extremidade que não viajou na nave eu posso sair pela outra extremidade no futuro. Embora cada passo deste cenário seja difícil de realizar com qualquer tecnologia que possamos imaginar tudo é consistente segundo as leis da gravidade espaço e tempo que compreendemos hoje. Então a máquina do tempo com base no buraco de minhoca é diríamos uma solução coerente segundo equações de espaço e tempo o buraco de minhoca pode funcionar ao contrário também tornando a viagem temporal possível do futuro de volta ao passado onde começamos. bom, vamos ver a maioria das pessoas quer voltar no tempo para poder consertar as coisas o interessante é que podemos usando as leis da física pelo menos explorar como seria viajar de volta no tempo embora estejamos preocupados com máquinas do tempo pode ser que a viagem temporal seja possível através de buracos de minhoca que se originaram naturalmente outra possibilidade se não pudermos construir uma máquina do tempo pode ser o fato de que a natureza já as tenha feito e nós só precisamos encontrá-las o que pode ter acontecido é que no início do universo as naturezas do espaço do tempo já estavam misturadas de uma forma que uma parte disso ficou congelada deixando loops que poderemos utilizar como máquinas do tempo em algum momento no futuro é uma possibilidade interessante não precisar construir essas coisas mas e se só pudermos contar com os nossos recursos poderemos construir uma máquina do tempo se a teoria diz que um buraco de minhoca é uma forma de viajar o que seria necessário para produzir buracos de minhoca são ideias especulativas podemos elaborar as equações que as descrevem não esperamos topar com um deles na astronomia ou algo assim mas pode ser que ocorra esperamos encontrar buracos de minhoca no nível submicroscópico onde tempo e espaço flutuam livremente o que as pessoas imaginam é capturar um buraco de minhoca microscópico e aumentá-lo não sabemos se isso é possível não temos ideia de como fazer isso mas provavelmente isso seria necessário para ter um buraco de minhoca grande a tecnologia necessária para manipular um buraco de minhoca pode parecer extremamente remota mas para aqueles que desejam deixar a imaginação voar há um pingo de esperança em pelo menos um lugar é onde o espaço tempo e a própria natureza da existência se encontram em uma colisão frontal dentro da maior e mais complexa máquina já criada pelo homem onde o universo guarda os segredos que podem nos dizer como viajar no tempo nossas pesquisas tem nos levado a um mundo de buracos de minhoca e suas possibilidades como máquinas do tempo agora buscamos uma tecnologia que possa tornar a viagem espacial e a viagem temporal dois lados de uma mesma moeda não há nada na terra que chegue perto de ser uma máquina do tempo agora mas há algo que pode um dia nos levar a novas leis da física que nos ajudará a determinar ao menos se a viagem é possível ele explora o universo não no reino da rede cósmica e suas galáxias mas no domínio da física quântica envolvendo partículas mais de um milhão de vezes menores que um átomo é a mais nova ferramenta na fronteira da física o grande colisor de hadrons o grande colisor de hadrons é a maior e mais complexa máquina já criada pela nossa espécie sua função é nos ajudar a estudar a fronteira da física de partículas o que a máquina faz é acelerar prótons em duas direções em torno do anel para um lado e para o outro quase a velocidade da luz e então provocar uma colisão entre eles o colisor entrou em operação em novembro de 2009 à medida que os cientistas aumentavam a força a energia liberada nas colisões cresceu quase 10 vezes em março de 2010 e dobrará este valor em 2013 hoje teorias sobre espaço tempo gravidade e física quântica ainda estão incompletas e ferramentas como o grande colisor de hadrons nos ajudarão a completar as lacunas é lá que nós esperamos achar a física que precisamos compreender sobre o espaço tempo para sabermos se a viagem no tempo é possível ou restrita de alguma forma é de lá que esperamos os resultados o objetivo é descobrir como as regras que regem as menores partículas existentes se aplicam a coisas grandes como estrelas galáxias e o próprio universo em expansão sem esse conhecimento construir uma máquina do tempo pode ser mais difícil do que construir um rádio sem saber da existência da eletricidade existem muitos físicos no mundo que acreditam que esse conhecimento está próximo que poderemos alcançá-lo em poucos anos ou em poucas décadas por outro lado pode ser que o problema seja muito mais difícil do que imaginamos que a humanidade simplesmente não viva o suficiente para descobrir como isso funciona o grande colisor de hadrons também pode revelar dimensões extras que poderiam ter uma função na viagem temporal nós vivemos em três dimensões de espaço se vivêssemos em duas dimensões nosso universo seria chato como uma folha uma esfera seria como um círculo para nós a terceira dimensão estaria lá mas oculta se houver mais dimensões além das três elas também estão ocultas se pudéssemos achar evidências da existência de outras dimensões e se fôssemos capazes de explorar o significado dessas dimensões e ver como elas são talvez em um futuro distante essa nova física fosse utilizada para criar um novo tipo de viagem que nos permitiria chegar pelo menos próximo à velocidade da luz ou quem sabe ultrapassá-la chegar próximo à velocidade da luz parece ser a forma mais promissora de viajar no tempo pois retardaria nossos relógios neste quesito o grande colisor de Hadrons está liderando o caminho mas mesmo que este seja o primeiro passo será um passo extremamente pequeno o grande colisor de Hadrons tem 27 quilômetros de circunferência e acelera prótons a velocidades próximas da luz se quisermos fazer isso mas com humanos um cálculo aproximado mostra que teríamos que aumentá-los cerca de mil anos luz para conseguir o mesmo efeito isto é o mesmo que dizer que uma nave espacial poderosa o suficiente para nos levar as estrelas seria maior do que a distância que teríamos de viajar seria grande o suficiente para englobar as 100 mil estrelas mais próximas de volta à Terra a física da velocidade da luz ou além esbarra na cultura do surf na praia de Malibu Richard Oluzi é um dos poucos físicos que trabalharam no conceito da dobra espacial mais rápida que a luz neste conceito uma espaçonave se apoia sobre uma dobra espacial em forma de onda quase como um surfista em uma onda de água uma grande analogia seria o exemplo do surfista descendo uma onda no mar a onda por trás surge e o empurra pelo mar eu creio que seja uma grande analogia de como uma nave espacial é impulsionada e puxada pela rede do espaço em parte a ideia tem base no fato de que o universo está se expandindo se pudermos controlar sua expansão poderemos propelir uma nave espacial faremos o espaço expandir atrás da nave e se contrair na frente a onda do espaço dobrado se move através do universo mais rápido do que a luz enquanto dentro da chamada bolha de espaço a espaçonave seria um passageiro que jamais violaria a regra de Einstein sobre exceder a velocidade da luz embora a dobra espacial seja considerada ficção científica baseia-se em alguns fundamentos da física o físico mexicano Miguel Alcubierre elaborou uma complexa equação matemática para embasar esta teoria em 1994 infelizmente não há nada na equação que nos diga como fazê-la embora a maioria dos cientistas tenha grandes dúvidas nem todos os céticos descartam completamente a dobra espacial as bolhas de espaço geradas pelas dobras podem ser impossíveis dizem eles mas o que dizer de seres super avançados construindo trens bala mais rápidos do que a luz para as estrelas e através do tempo em busca dos segredos da viagem no tempo inevitavelmente nos deparamos com a ideia da dobra espacial ou outras estratégias para viajarmos mais rápido que a luz é a solução mais procurada para o sonho de alcançar as estrelas e potencialmente transformar qualquer espaçonave em uma máquina do tempo as visões mais otimistas sobre o futuro profetizam a ideia de naves espaciais propelidas por dobras espaciais tão simples quanto surfistas pegando ondas nas praias da terra mas mesmo os físicos otimistas precisam enfrentar duras realidades se o surf é uma analogia à maneira como a dobra espacial funciona então observar um surfista iniciante nos traz uma grande lição conseguir a dobra espacial é muito difícil nesta manhã tive minha primeira lição de surf eu tive também a ideia de que de alguma forma poderíamos manipular a natureza eu poderia pegar essa onda que me carregaria a grande velocidade através do mar mas a realidade é que o oceano me manipulou foi muito mais difícil controlar a situação do que eu imaginei e controle é um grande problema pois a ciência diz que uma nave espacial não pode produzir um campo de dobra por si só um dos problemas mencionados sobre o modelo da dobra espacial é que a nave seria casualmente desconectada da bolha isto é a nave poderia nunca achar um meio de se comunicar com a bolha nunca poderia desligá-la uma vez que já estivesse formada mas o que aconteceria se a nave não precisasse se preocupar em ligar ou desligar a bolha o que nós podemos imaginar para uma civilização super avançada com novas leis de física seria um tipo de corredor ou escada com base na dobra espacial então uma nave seria colocada no tubo e seria capaz de navegar uma onda até o destino seria como um trem bala para as estrelas os vagões de passageiros poderiam viajar mais rápido que a luz mas quem quer que invente isso precisará de milhares de anos a velocidades inferiores à da luz para construí-lo e mais energia do que podemos imaginar nós provavelmente precisaríamos reunir a energia de uma estrela inteira se não muito mais do que isso podemos falar sobre isso hipoteticamente mas ninguém tem um programa de engenharia para fazer isso quando os astrônomos descobriram recentemente que a expansão do universo está se acelerando acharam que o fato seria conduzido por uma misteriosa energia escura que é parte do espaço algumas pessoas sugeriram que a energia escura pode ser usada como fonte de energia para dispositivos exóticos como naves espaciais e máquinas do tempo na verdade não sabemos o que a energia escura não está claro se algum dia seremos capazes de controlá-la no entanto as principais teorias sugerem que se trata de uma propriedade do espaço que não pode ser mudada ou um tipo de campo de energia de densidade tão baixa com tão pouco volume por unidade que armazenar quantidades interessantes seria impossível mas o fato é que muitos cientistas consideram ideias e teorias como dobras espaciais buracos de minhoca e máquinas do tempo surreais podemos ter certeza de que eles estão certos embora pensemos que sabemos muito sobre o universo agora e sabemos deve ter havido ocasiões na história da física em que erramos pelo excesso de autoconfiança em achar que sabíamos tudo realmente há leis da física que não podemos violar mas também há a tecnologia podemos dizer bem, isso é muito difícil jamais conseguiremos fazer mas quando os cientistas dizem coisas assim estão quase sempre errados é muito mais seguro dizer isso é o que podemos imaginar segundo as leis da física esperamos algum dia no futuro desenvolver a tecnologia que permita isso acontecer e como vimos este futuro pode chegar rápido à medida que os astrônomos buscam por planetas em torno de estrelas fora do nosso sistema solar o sistema solar mais próximo da Terra tem um par binário de estrelas seria este um bom lugar para procurar planetas? isto é exatamente o que Nicole de Oklahoma City Oklahoma quis perguntar ao percunte ao universo quando escreveu planetas podem existir em um sistema binário de estrelas? Nicole, esta é uma pergunta muito boa o que acontece é que um planeta em um sistema binário pode orbitar uma das duas estrelas bem de perto ou ambas bem de longe mas não pode orbitar entre elas não pode fazer um oito entre elas por exemplo essa trajetória seria instável e o planeta seria rapidamente ejetado podemos estar prestes a descobrir um planeta do tamanho da Terra ao redor de uma das duas estrelas do sistema Alpha Centauri o vizinho mais próximo do nosso Sol seria o melhor dos motivos para explorar a ciência exótica das viagens à velocidade da luz e da viagem no tempo Alpha Centauri é bem interessante graças a uma variedade de simulações de computadores descobriu-se que é bem possível que haja planetas similares à Terra orbitando ambos os componentes do sistema binário Alpha Centauri Alpha Centauri A e B são muito distantes elas parecem uma estrela só da Terra mas são na verdade um par binário um terceiro membro do sistema é a próxima Centauri uma anã vermelha variável ligada ao par principal se você estiver em um planeta do sistema Alpha Centauri A ou do sistema Alpha Centauri B a próxima Centauri nem seria visível durante a noite ela está bem longe Alpha Centauri A e B orbitam ao redor uma da outra no ponto mais próximo elas estão 20% mais distantes do que a distância entre o Sol e Saturno no mais distante 20% mais longe do que a distância entre o Sol e Netuno cada uma delas tem uma zona habitável onde planetas que suportam vida podem existir isso é o santo graal para a astronomia em uma viagem as estrelas mais próximas por exemplo Alpha Centauri que podemos realizar dentro da nossa expectativa de vida seria muito interessante um dos grandes objetivos da ciência é encontrar vida em algum lugar do universo que lugar melhor para começarmos além do nosso sistema solar do que a estrela mais próxima mas agora a viagem espacial se torna uma viagem temporal à medida que queremos cumprir uma missão que pode ser realizada sob as leis da física que conhecemos hoje uma missão que pode cruzar mais de 4 anos luz de espaço em apenas 45 dias nossa busca para revelar os mistérios do tempo aponta novamente para Alpha Centauri o vizinho mais próximo do Sol é o primeiro destino mais provável para uma nave espacial oriunda da Terra uma nave cuja missão não pode evitar o componente viagem no tempo não temos ideia do tipo de tecnologia que nos levaria Alpha Centauri e nos traria de volta portanto podemos ser otimistas e dizer que precisamos viajar a 99,99% da velocidade da luz na ida e na volta a nave parece surpreendentemente pequena para fazer uma viagem tão longa como ela pode carregar suprimentos suficientes para manter a tripulação durante a viagem ela pode pois não é somente uma nave espacial é também uma máquina do tempo a viagem levaria 8,6 anos pois Alpha Centauri está a 4,3 anos-luz de distância mas para as pessoas na nave levaria menos de dois meses cerca de 45 dias pois estariam viajando perto da velocidade da luz os astronautas também precisariam superar o problema da aceleração mortal ao alcançarem rapidamente a velocidade da luz do contrário teriam de acelerar devagar adicionando tempo à viagem a Alpha Centauri é o destino para os terrestres esperando por um entreposto na viagem estelar não foi por acaso que James Cameron escolheu este sistema para a lua ficcional Pandora no filme Avatar A razão pela qual iríamos a Alpha Centauri tem a ver com a intensa busca por planetas semelhantes à Terra ao redor de Alpha Centauri B uma das duas estrelas no principal par binário do sistema foi constatado que Alpha Centauri B é de longe a melhor estrela em todo o céu para se buscar planetas de baixa massa similares à Terra mas executar esse tipo de busca exige grandes esforços não é algo que se realiza passando algumas noites no telescópio já é difícil separar as duas estrelas principais de Alpha Centauri em uma foto espacial tentar ver um planeta do tamanho da Terra ao redor de uma delas é no momento impossível o melhor que podemos fazer é achar o planeta pelo método Hubble detectando o sutil movimento para frente e para trás da estrela causado pela pequena força gravitacional que qualquer planeta teria sobre ela assim como a viagem no tempo isso parece infactível o movimento para frente e para trás que precisamos detectar é incrivelmente pequeno estou no Rose Bowl se o Rose Bowl fosse do tamanho de Alpha Centauri então o movimento que teríamos de detectar seria este cerca de 40 centímetros e precisamos fazer isso a 4,3 anos-luz de distância Alpha Centauri B é um pouco menor do que Alpha Centauri A e a busca por planetas está concentrada nela pois uma estrela menor mostraria mais movimento e a detecção seria muito mais fácil no máximo em 5 anos poderemos ter uma resposta eu acho que se quisermos descobrir se há um planeta similar à Terra orbitando a estrela mais próxima então seria muito interessante construir um grande telescópio para tentar observar o planeta ou talvez em um futuro distante projetar uma missão que pudesse ir até lá o objetivo da nossa busca pela viagem no tempo identificado podemos imaginar nossa nave espacial na órbita terrestre prestes a partir na primeira missão a Alpha Centauri a alta velocidade da nave a transforma em uma máquina do tempo retardando o relógio de forma que os passageiros chegam a Alpha Centauri em 3 ou 4 semanas vendo coisas que nenhum ser humano jamais viu antes primeiro o brilho estelar da anã vermelha próxima Centauri na periferia do sistema triplo das 3 estrelas ela é a mais próxima do Sol próxima Centauri é propensa a súbitas explosões que pode levá-la a brilhar a um fator 4 ou 5 ao longo de apenas um dia e então apagar com a mesma velocidade é possível ver um show de fogos de artifício quando se passa pela próxima Centauri ao chegarmos no sistema triplo de estrelas podemos nos imaginar passando por Alpha Centauri A e usando sua gravidade para nos mandar na direção da Alpha Centauri B a irmã da Terra é o destino da nave e o objetivo final os viajantes estarão ansiosos para explorá-la e procurar por vida embora a viagem tenha durado pouco mais de alguns meses para os tripulantes a velocidade da luz terá atrasado tanto o relógio na nave que quando retornarem quase uma década terá se passado na Terra a realização de viagens estelares a velocidade da luz é um sonho para o futuro e na Terra onde a tecnologia estará tão avançada e mudando tão rápido a diferença de 8 ou 10 anos poderá ser dramática este tipo de viagem no tempo pode se tornar rotina para uma nova geração de viajantes estelares levando a humanidade ao próximo grande salto nesta jornada épica através do universo no começo a escuridão depois uma explosão deu origem a sistemas em constante expansão de tempo espaço e matéria a cada dia novas descobertas desvendam os enigmáticos e admiráveis segredos de um lugar que chamamos o universo o passado e o futuro muitos sonham em viajar no tempo mas seria isso possível? isso pode acontecer em alguns anos ou décadas quando se viaja no tempo coisas estranhas começam a acontecer você pode imaginar coisas absurdas como visitar você mesmo no passado alguns humanos já fizeram a viagem você pode viajar para o futuro sem envelhecer quase nada isso é muito legal veja como isto é possível à medida que revelamos os mistérios da viagem no tempo o universo viagem no tempo de todos os enigmas do universo a viagem no tempo pode ser o mais complicado o tempo o tempo em si nos fascina muito sempre pensamos em maneiras de enganar o tempo voltar ao passado e mudar as coisas se misturando ao café e ele não se separa isso é a flecha do tempo a flecha faz do tempo uma via única de eventos irreversíveis algo que conhecemos intuitivamente pelas nossas experiências diárias em uma mesa de bilhar você pode iniciar o jogo mas não espere que as bolas se realinhem sozinhas você pode quebrar um ovo mas jamais fazê-lo voltar a sua condição original a razão pela qual o tempo tem uma flecha é uma lei fundamental de física que diz que todas as coisas no universo se movem de estados ordenados para estados desordenados à medida que o universo envelhece ao nos movermos do passado para o futuro todas as diferenças entre o passado e o futuro podem ser resumidas ao dizer que o universo está se extinguindo o universo está passando de uma condição ordenada para uma desordenada de algo arrumado para a confusão se pegarmos um prato que está intacto e em ordem e quebrá-lo ele ficará em desordem e isso é natural e se tentarmos restabelecer a ordem colando os cacos nossas ações produzirão energia suficiente no ambiente para criar mais desordem no universo como um todo mas a flecha do tempo pode ser dobrada em condições extremas as inconsistências e paradoxos que surgiriam ao começarmos a mexer com o passado um exemplo famoso deste tipo de inconsistência decorrente da viagem no tempo é o chamado paradoxo do avô isto ocorreria quando alguém voltasse ao tempo por exemplo do seu avô imagine que eu volte no tempo com uma máquina e encontre meu avô em 1937 ele está prestes a sair para um encontro às escuras com minha avó eles não se conhecem mas eu o convenço a não ir ao encontro ele gosta muito de corrida de cavalos digo a ele que haverá uma corrida muito interessante então vamos juntos ao hipódromo ele nunca conhecerá minha avó então o que acontece comigo como é possível que eu tenha nascido voltado no tempo e impedido o meu próprio nascimento este é um exemplo de inconsistência é um loop no tempo que não faz o menor sentido mas se a viagem no tempo for possível a natureza deve ter uma maneira de contornar a contradição uma coisa sobre a qual os físicos têm certeza é que o universo tem lógica em toda física na ciência em geral coerência a viagem no tempo envolve voltar ao passado ou avançar para o futuro mas no momento cada um de nós está congelado no presente no entanto a ciência não descarta a possibilidade de que podemos afrouxar a influência que o tempo exerce sobre nós a teoria da relatividade de Einstein na qual o tempo desempenha o papel principal deixa a questão da viagem temporal em aberto nossa melhor teoria do tempo que a relatividade não proíbe explicitamente a viagem temporal pode ser que existam coisas que ainda não compreendemos que aprimorarão a teoria mas parece que há maneiras de construir cenários dentro da relatividade que nos permitirão voltar ao passado viajar ao passado parece improvável pois o tempo só caminha em uma direção para a frente os físicos chamam isso de flecha do tempo a flecha do tempo representa o fato de que só podemos nos mover do passado para o futuro podemos nos lembrar do passado não do futuro podemos organizar coisas para acontecer no futuro mas não podemos alterar o passado se pegarmos uma coisa rotineira na vida como misturar o leite ao café e então você faz o movimento contrário é claro que o leite continua isto remete a teoria da relatividade de Einstein Einstein mostrou que a gravidade de objetos maciços como planetas estrelas e buracos negros pode fazer com que o espaço se curve mais incrível ainda ele mostrou que o espaço e o tempo estão conectados a algo que ele chamou de espaço-tempo isto significa que sempre que o espaço é curvado o tempo também é e nada no universo pode dobrar mais o espaço-tempo do que a supergravidade de um buraco negro imagine que o campo gravitacional é tão forte que o espaço e o tempo curvam-se sobre si mesmos você começa em um ponto avança no tempo e retorna ao ponto que você deixou quando a flecha do tempo dobra-se e encontra sua cauda cria um loop infinito onde o mesmo evento acontece repetidamente se o tempo dobrasse sobre si mesmo o universo repetirá os eventos continuamente cada momento da vida se repetirá um número infinito de vezes um loop infinito de eventos seria muito frustrante para qualquer um mas suponha que um viajante do tempo possa chegar ao passado sem a constante repetição neste caso existiriam outros obstáculos os mais intrigantes seriam outros obstáculos